O homicídio que aconteceu em outra cidade da região nordeste, um cabeleireiro foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, foi em Nanuque, no Vale do Mucuri. Miguel Brás, você está de volta com esse caso que começou com uma tentativa de homicídio e infelizmente terminou em assassinato. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, Daniel Gonçalves de Araújo, de 24 anos, atendia um cliente no estabelecimento comercial dele, quando dois homens chegaram de moto, entraram no estabelecimento e dispararam contra a vítima. O rapaz chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas morreu durante atendimento. Após todos os procedimentos, na unidade hospitalar, o corpo de Daniel foi encaminhado para o IML da cidade. A polícia militar agora trabalha para encontrar esses suspeitos e descobrir qual foi a motivação para a morte de Daniel, já que segundo o próprio boletim de ocorrência, o rapaz era bastante conhecido na cidade e tinha muitos amigos. Agora a polícia civil está no caso e investiga este homicídio. E qualquer informação que a população tiver sobre o paradeiro dos suspeitos, ou qualquer detalhe também que ajude a polícia a identificar a motivação, pode ser repassado pelos telefones 181, que é o Disque Denúncia, e 190, que é o da Polícia Militar. Saulo Bernardo.